Vamos todos cantar de coração a cruz de mal. Um dos títulos mais importantes da nossa história está debutando. Há 15 anos o Vasco da Gama conquistava a Copa Mercosul, um jogo inesquecível contra o Palmeiras. Quem conta pra gente como foi essa emoção dentro de campo são dois dos principais personagens dela. Bem, primeiro de tudo que a gente foi pego de surpresa, porque a gente tinha uma grande equipe. E a gente tomar três gols do Palmeiras, como nós tomamos, realmente foi uma ducha de água fria na nossa equipe. A gente ficou muito abatido. A gente voltando para entrar no vestiário, para o intervalo, a gente estava muito mal, porque a equipe dele nos surpreendeu com saídas de velocidade, os gols foram muito rápidos e realmente atrapalhou todos os nossos planos. Mas chegando no vestiário, a gente foi até surpreendido com a forma com que o próprio presidente, na época o Eurico Miranda, e o Joel encararam aquela situação. Foi muito legal porque eles acreditaram que aquilo que estava acontecendo poderia ser revertido. A fala do presidente foi algo fundamental, porque ele passou para a gente uma confiança tão grande, ele falou, olha só, não adianta a gente ficar desesperado, o fato está aí, tomamos os três gols, mas a gente vai virar essa situação, a gente vai mudar essa história. Agora, é passo a passo, não adianta pensar nos três gols, não adianta pensar em querer fazer quatro gols, a gente tem que ir lá e incomodá-los, a gente tem que fazer um gol, e depois, automaticamente, a gente vai ganhando a nossa confiança e a gente vai crescer dentro do jogo. E foi realmente o que aconteceu. Foi impressionante a força com que a equipe ganhou, a cada gol que a gente fazia, a equipe se organizava, a equipe se superava dentro de campo, então foi um, para mim, sinceramente, não tem nenhum outro jogo na minha vida que eu tenha participado, que tenha sido assim, com uma virada tão grande e um jogo tão maravilhoso com um jogador a menos. A equipe realmente se organizou, a equipe se superou e foi uma história que ficou maravilhosa, gravada no meu coração, na minha vida e para a minha história e para a história do Vasco da Gama. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Essa frase nunca fez tanto sentido para os cruzmaltinos, quanto no dia 20 de dezembro do ano 2000. O mundo se preparava para a mudança do século, mas foi o Vasco quem realmente protagonizou a virada do século. Naquele dia, Vasco e Palmeiras se enfrentavam pela final da Copa Mercosul, no Palestra Itália, com a torcida do Porco marcando presença. A decisão tinha tudo para ser equilibrada, já que cada equipe tinha vencido uma partida. No entanto, o equilíbrio ficou de lado e quem roubou a cena foi a emoção, a tensão e, principalmente, a surpresa. A primeira etapa da partida estava disputada e se encaminhava para 0 a 0, até que, aos 34 minutos, Júnior Baiano colocou a mão na bola dentro da área e o juiz marcou o pênalti. Arce cobrou e abriu o placar para o Palmeiras. 1 a 0 não era o fim do mundo e o Vasco sabia que podia reverter. Mas, poucos minutos depois, Magrão marcou de novo para o Porco. O time de São Januário sentiu e o que não podia ficou pior. Aos 45, Tuta fez o terceiro. Fim do primeiro tempo e o título parecia ter ficado distante para o Clube Carioca. Nós estávamos passando vergonha, não perente o Brasil, mas sim parte do mundo. Era a televisão para todos ver. E aí, ali no vestiário foram, assim, muitas gritarias, né, e mais no intuito de incentivar. E muitos ali, com certeza, acho que todos, muitos não, todos nós, pô, já estávamos se sentindo envergonhado. Naquele momento, a preocupação maior era não sofrer mais gols. Quem poderia acreditar numa virada? Quem? A torcida do Vasco. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. No segundo tempo, o técnico recém-chegado, Joel Santana, voltou com o Viola no ataque. Ele não tinha outra opção, a não ser botar o time para frente. O Nasa saiu para que eu pudesse entrar. O Nasa, no Vasco da Gama, era mais um zagueiro do que um volante. Então, o Nasa era um jogador de marcação, que sempre estava atrás também de um atacante. Então, a substituição foi muito correta, tirar ali um volante, um zagueiro, para que um atacante pudesse fazer a diferença. E fez diferença. O Vasco começou a aparecer mais. Então, aos 14 minutos, surgiu a primeira chance de diminuir o placar. Fernando derrubou Juninho Paulista na área. Pênalti para o Vasco. Aí, o cara apareceu. Romário foi para a cobrança, bateu forte e marcou o primeiro gol da reação. E o dele no jogo. Minutos depois, um grande susto. Juninho quase fez o quarto para o Palmeiras. O objetivo nosso, a conversa nossa no vestiário, era poder reverter. E gol, nem pensar, a não ser nosso. Então, qualquer meio gol ali já complicava tudo de novo. Só que a bola não entrou e o Vasco continuou partindo para cima. Aos 23, Juninho Paulista sofreu o pênalti de novo e o baixinho mandou a bola para o fundo da rede pela segunda vez. O Vasco estava embalando. Mas espera, teve outro susto. Júnior Baiano entrou duro em Flávio e foi expulso. Com um a menos, o desafio se tornou maior ainda. até que Juninho Paulista, que já tinha sofrido dois pênaltis, resolveu marcar o dele. Romário errou o chute, mas ele estava lá, na cara do gol e na sobra, empatou o jogo. Um alívio total, porque está perdendo de 3 a 0 fora de casa. Conseguir empatar um jogo daquele dentro do Parque Antártica foi uma coisa assim, meio que inédita. Então, praticamente, nós conseguimos respirar, né, recompor e dali pra frente, né, pensar no que nós poderíamos fazer. O que eles fizeram a gente já sabe, mostraram que nenhum jogo está perdido para o gigante da colina. E a torcida, que acreditou até o fim, viu, aos 48 minutos do segundo tempo, Romário marcar o gol daquela virada inesquecível. Juninho Paulista bateu, a bola ainda desviou o zagueiro e no rebote o baixinho empurrou pra rede. E o Vasco se consagrou campeão da Copa Mercosul. E o Vasco e o Vasco da Copa Mercosul. E o Vasco e o Vasco faz E o Vasco